Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Newton Lucas, psicanalista, pós-graduado em Psicologia Jurídica. É um prazer estar aqui com você mais uma vez, trazendo uma mensagem positiva para você, para a sua família, para o seu crescimento emocional, espiritual, físico, financeiro. Porque hoje nós vamos falar sobre uma das ferramentas da lei da atração, que é criar um vácuo do seu pedido até a realização, a manifestação dele. O que quer dizer isso? Nós falamos isso no livro Lei da Atração, ok? Bom, um dos livros que nós estamos estudando aqui com a nossa equipe e no nosso canal. E hoje eu vou falar um pouco mais sobre criar um vácuo. O que é criar um vácuo? Antes de mais nada, quero te convidar. Inscreva-se no nosso canal, curta, compartilhe esse vídeo com amigos e familiares. Se quiser, seja um membro da nossa equipe. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Conheça os nossos cursos, o nosso trabalho, no nosso site, www.nkaleiratração.com.br Criar um vácuo é criar um vácuo, uma das ferramentas mais poderosas da lei da atração. Quem já nos falava sobre isso? Neville Goddard, Wallace Watthos, Dr. Joseph Morph, St. Ricks, Louise Hay e tantos outros autores poderosos. Criar um vácuo quer dizer o quê? Você tem que... Fez o pedido, desejou, aceitou. Então, são várias etapas, né? Você, primeiro lugar, você pensa positivo. O que você pensa, você atrai. Começa a falar sobre. Você está falando, você está atraindo e gerando cada vez mais energia em torno daquilo que você deseja. Mas isso tem um prazo. Nós indicamos que você não fique em cima de um desejo o tempo todo, como já nos ensinou o St. Ricks, aqui no livro Peça e Seja Atendido. Por que você não deve ficar o tempo todo num desejo e desejo novo é melhor? Bom, como é que os abrahams ensinam isso? Primeiro passo, toda vez que você fica em cima demais de um desejo, você fez desejo, eu desejo um carro novo. É um negócio grande. Então, você tem que, dependendo do carro, pode custar 2, 3 milhões de reais, 4, uma casa. Mais cara que uma casa. Então, você tem que... Fez o desejo, pensou positivo, pensar e aceitar, receber esse desejo. Mas, Newton, eu não recebi ainda. Como é que eu vou receber? Vem pelo correio? Não. Isso é uma criação. Por isso que é lei da atração. Na prática, se trata de lei da criação. É você criando, estabelecendo seus contatos. Com o seu desejo, o seu sonho. Tá bom? Então, como é que você recebe? Número 1. Você tem que aceitar. Vamos lá. 1. Pensar que pode. Pedir. 2. Começar a criar energia sobre isso. Falar, pensar positivamente sobre elogiar, agradecer, amar tudo à sua volta. Ficar feliz por isso. Por quê? Para você é possível desejar o que você deseja. Porque você está no momento da sua vida em que você deseja o carro, a casa, a pessoa assim, assado. Então, tudo o que você deseja é específico para você. Ok? Nada é diferente. Ah, você deseja uma bomba. Não. Você não deseja. Você deseja um carro maravilhoso. Uma família maravilhosa. E por aí vai. Diante disso, o que você... Como que nós indicamos para você agir na sua vida? Seguindo Stenrichs. Seguindo a lei da criação. Louise Hay. Dr. Joseph Moore. Você vai soltar o seu desejo. Mas a lei da atração não fala que eu tenho que pensar o dia inteiro no desejo? É muito bom. Você deve pensar. Porém, o que nós indicamos? Experiência própria. Nós indicamos que você pensou, imagina esse desejo, num prazo máximo de 10 dias, 15 dias. Passou isso, você vai deixar. É um desejo que você mandou para o universo e ele vai voltar. A mesma coisa é o karma. Você falou uma palavra negativa, um palavrão, brigou, xingou, você mandou para o universo. As coisas não vão acontecer na sua vida imediatamente para trazer esse karma de volta. Não. Ele vai e vai voltar. Poderoso e vai te afetar. Se aos poucos, vai ter que ir pensando positivamente para ir minimizando os impactos do karma. Ele não vai acabar, não vai sumir. Você não vai acabar com ele. Ele vai chegar para você porque ele foi e vai voltar. Mas você também mandou para ele energia atrás dele, energia positiva. E ela vai ir e da mesma forma vai voltar poderosa. E ela vai aplacar o impacto do karma na sua vida. Por isso que é muito bom que você pense sempre nisso. Eu fiz o pedido. Desejo, espero, recebo, mereço. Pronto. Tudo o que a lei da atração explica, dessa forma você deve agir. Eu aceito. Eu mereço. Eu recebo as maravilhas de Deus na minha vida. Eu aceito o amor de Deus na minha vida. Ok? Acabou. Pronto. Chegou nos 15 dias. Passou, não realizou ainda. 15 dias passados. Pronto. Esse desejo vai lá para o campo dos desejos. Aliás, ele já está lá no campo dos desejos. Ok? Esse é um tema. Esse é o tema de um livro que nós estamos fazendo. O campo dos desejos. Como fazer para criar. Solicitar o universo. Como fazer com que as vibrações positivas atraiam o seu desejo. Mesmo passado muito tempo que você solicitou. Eu vou deixar aqui para você. Nós, durante um determinado tempo, nós queríamos muito viajar para um determinado lugar. Eu já falei isso várias vezes. E fizemos lá o quadro dos desejos. Por que o quadro dos desejos é tão importante? Porque você pede e solta. O quadro está ali, na sua casa. Se você quiser, deixe aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo bem explicado sobre o quadro dos desejos. Você colocou lá a foto, a imagem do seu desejo. E pronto. Saiu. O que acontece? Você vai ver aquele quadro esporadicamente. Você não vai ficar olhando e pensando toda hora naquilo. Quando você ver o quadro, a imagem está ali do que você quer do seu desejo. Você quer uma câmera digital profissional. Você quer um smartphone, um carro, uma casa, uma saúde perfeita. O que você quiser. Pronto. Você colocou ali uma camisa, um terno. Isso vai vir para você. Certo? Pronto. Porque você está olhando o quadro dos desejos quando você passa por relance. Você não precisa. A vibração daquilo que você deseja está perto de você. Dessa forma, com o quadro dos desejos, você soltou o desejo. Isso é que é importante. É criar um vácuo até o ponto em que você deseja e você recebe o bem. Recebe o sonho. Manifesta na sua vida, na prática, aquilo que você quer. Ok? Por isso que soltar é muito importante. Como soltar? É isso que eu te falei. Você tem dúvida? Nosso curso, Poderosamente, eu explico passo a passo o poder de soltar. Por quê? Soltar é isso. É você entregar nas mãos do universo. Melhor ainda, você vai entregar nas mãos de Deus. Já viu as antigas orações como eram? As pessoas oravam pedindo a Deus que cuidasse da saúde e por aí vai. Cuidasse de um familiar, trouxesse, restabelecesse casamentos e por aí vai. Entregavam na mão de Deus. Por quê? Deus é maior. Deus é mais forte. Ele é o Criador. É de onde vem toda a energia, a fonte de onde tudo vem, o universo, por aí vai. O que está em cima é o mesmo que está embaixo. É, Mr. Megis já nos ensinou. Isso quer dizer que nós temos dentro de nós uma centelha divina que vem de Deus. Por isso, nós temos o poder de criação na nossa vida. Leve isso a sério. Leve isso na ponta do lápis. E você vai ver como as coisas vão crescer para você e vão mudar na sua vida. Ok? Espero que tenha te ajudado. Então, lembre-se, uma das poderosas ferramentas da lei da atração, na prática, para você que é iniciante, para você que já está num passo muito longo na lei da atração, nessa caminhada forte que nós estamos todos os dias, lembre-se, crie um vácuo. Crie um vácuo. Crie um espaço grande de onde você pediu até o momento da sua manifestação. Deixe esse prazo. Não peça para agora nada. Tenha calma. Tudo está indo perfeitamente. Lembre-se, use o código de Grabovoi também. Tudo já está certo. 918-197-185. Repita comigo. 918-197-185. Código de Grabovoi. Tudo já deu certo na sua vida. E deixe o universo trabalhar. Deixe Deus manifestar. Quanto mais confiança você tiver, mais as coisas vão caminhar rapidamente para você. Ok? Forte abraço. Muito sucesso. Não se esqueça. Inscreva-se aqui no nosso canal. Ajude a nossa equipe a crescer e trazer cada vez mais vídeos para você como esse. troca-se. Tchau. Tchau.